Sabadão Vamos visitar minha família no interior E... Ô caralho, peraí, só um minuto Calma, carro branco Calma Nossa, meu Que isso Assim você passa em seu odium, hein E aí eu morro, porra Sem graça, né O pessoal com essas SUV, assim Gigantescas, querendo passar em cima de todo mundo Terrível, assim Isso me faz pensar, assim Sei lá, quer dizer, pensar Isso não me faz pensar Mas me veio à mente agora, né Sobre questões egoicas, né Que frequentemente estão Vinculados ao tamanho do carro que você tem Em diálogo direto com Uma projeção do tamanho do pinto Que você gostaria de ter Tipo, olha Quanto maior o carro, maior o pinto Não posso falar muita coisa, né Andando nessa moto Quanto maior a moto, maior o pinto Eu tenho um amigo meu, a gente brinca, né Eu tenho um amigo que tem uma custom grandona também E a gente sempre brinca e fala que Agora sim, né Agora a gente pode compensar o tamanho do nosso pinto Por causa do tamanho das nossas motos, assim É É engraçado, né Porque Frequentemente Não é difícil, né Você ver As pessoas usando Enfim Bens materiais pra 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 mostrar pra sociedade, né O quanto elas são mais poderosas O quanto elas são muito mais fodas O quanto elas são super legais, assim Isso não é novidade, né Vamos combinar Que essa É uma particularidade do humano, né De De buscar Um certo tipo de poder Por mais que esse poder seja um poder na sua rua No seu bairro, na tua família Enfim No teu trabalho É comum, né Mesmo porque nenhum ser humano quer ser um ser humano resignado Submisso, né Aí vem a minha pergunta, né Por que não? Por que não? Por que que todo mundo tem que ser vencedor? Por que que a sua opinião sempre tem que prevalecer? E quando ela não prevalece Por que que você se sente tão mal, assim? Né E Já conversei sobre isso com várias pessoas E na verdade é um tema recorrente, né Eu acho que Que, porra A gente cresce Né E se faz homem Ou se faz adulto Dentro dessas premissas É como se fosse uma regra da nossa sociedade, né Quanto maior o Vai Quanto maior o teu pau Mais poderoso você é Quanto maior o teu carro Mais poderoso você é Quanto maior o teu cargo Mais poderoso você é Quanto mais dinheiro na conta Mais poderoso você é Ou Você pode não ter nenhum carro grande Nem muito dinheiro na conta Né Mas Se você é É super articulado Verborrágico Prolixo Né Você também é foda Né A sua opinião prevalece sobre a opinião dos outros Não porque necessariamente sua opinião seja válida Né Mas porque você tem um domínio melhor sobre a língua Né Você fala palavras difíceis, né Então você Faz com que as pessoas se sintam É Enfim É Na verdade Elas ficam com Ih, caralho Peraí, só um minuto Ih, cacete Será que foi um acidente, nego? Bom, se foi Espero que ninguém esteja muito machucado Porque não é legal Num sábado Você se estabacar Aliás, nem numa segunda é legal você se estabacar Ah não, é um carro quebrado Poxa Pô, que chato, né Não sei se vocês viram Era um Ford Escort Esse carro que estava quebrado Né Porra, que chato, né Para essas pessoas Né Mas será que é mais legal você pensar Que chato para essas pessoas Ou é mais Mais bacana você pensar Filho da puta Esse carro tinha que ter quebrado na marginal Justo hoje Que eu estou pegando estrada Né É Qual que é o teu pensamento? Né É Você vê que São dois pensamentos absolutamente conflitantes Tendo um tema em comum Né Um carro quebrado Atrapalhando a pista Né Sei lá Acho que dá para fazer uma ponte Com aquilo que eu estava fazendo Né É Eu acho que se você é um macho dominante Ou uma pessoa que está dentro de um sistema E E usa esses artifícios para se promover E para ser melhor E para ser um cara mais bacana E para que as pessoas te ouçam Né É É É É mais do que natural Você virar e falar Puta que pariu Né Só podia ser pobre mesmo Andando na porra de um Ford Escort Quebrou Né Agora a gente vai demorar mais Três minutos Para chegar onde a gente queria Porque a gente ficou parado aqui Por causa dessas merda Né Conheço gente até Que fala aí Coisas super absurdas Do tipo De que pobre não pode ter carro E por aí vai Né Do tipo Do carro Só meus filhos Eu e minha mulher Podemos ter O resto Não tem o direito De ter carro Isso se estende Viu gente É No caso de Harley Né Só uns poucos Podem ter Harley Né Se você não faz parte Desses poucos Você não pode ter Harley É de verdade isso Né Se você Não é um super motociclista Com a jaqueta da Harley Com a cueca da Harley Com o capacete da Harley Né Com a Harley customizada Com a Harley customizada Com o escapamento esportivo Com o filtro de ar específico na moto E se você não sabe andar com a moto E se você não tem um grupo E se você Você é mal visto De verdade Eu digo isso porque Eu particularmente sinto na pele E é sério E eu acho que tem muito amigo Que anda de Harley Que tá vendo esse vídeo E vai pensar É Cara babaca Esse cara não merece essa moto E o cacete A4 Então como já aconteceu Né E Enfim É isso aí cara Eu não mereço mesmo Eu não mereço mesmo E olha eu andando aqui com ela Cara Sabe Muito provavelmente Né Ou alguém vai me roubar essa moto Ou eu vou sofrer um acidente Mas porque eu não mereço essa moto Eu mereço Sei lá Só aquela motoquinha Que eu ando na cidade E acabou Né Porque só você merece a Harley Você e seus poucos amigos Né É Esse tipo de atitude Eu particularmente abomino É Não acho bacana É Eu acho que só quem acha bacana Esse tipo de atitude É quem vive E quem é ator Né Dentro desse tipo de atitude Né Onde você Na verdade Você passa a atacar qualquer pessoa Que Pareça Ou tendencia Algum tipo de ameaça Né Por exemplo Se houvessem milhares de motocicletas Da marca Harley Na rua Essa pessoa Que anda com o capacete da Harley Com a jaqueta da Harley Com a luva da Harley Com a bota da Harley Enfim E com a Harley Né Ele não seria tão exclusivo Chegou o absurdo Essas pessoas acharem muito legal Essas revistas de motociclismo Falarem mal Da marca Harley Davison Porque só elas podem ter Porque só elas Entendem o que é ter uma Harley Davison Esse é um exemplo Esse tipo de atitude acontece Em locais de trabalho Esse tipo de atitude Acontece dentro do núcleo familiar Esse tipo de atitude Acontece no trânsito Quando você dirige Geralmente Quando você dirige E é displicente E tem um carro grande Né Enfim Né São pessoas que Vendo Aquele Aquele Ford Escort Quebrado Lá atrás Né São pessoas que vão olhar E falar Filha da puta Por que que quebrou Essa porra de carro Justo hoje que eu tô saindo Né Com a minha família Ou com os meus amigos Pra tomar cerveja pra caralho No meu sítio do interior Né É Não são pessoas Que tem o pensamento Do tipo Puta que pariu Né Que Porra Que sabe do chato Pra esse pessoal Do Ford Escort Que tava Meu Imagina Imagina cara Você não tem condições De ter outro carro Né Você pega O carro que você tem Sabe É Enfim Vai fazer uma viagem X E o carro quebra E na boa Se você tem um Ford Escort Você não tem muita grana não Sabe E Não deve ser legal Deixa eu arrumar aqui Se você tem um Ford Escort Na boa O dinheiro não tá sobrando Então Poxa Esse problema Do carro quebrar Na Marginal Pinheiros É um problemão Nego Não vai vir o guincho Da Porto Seguro Levar o carro Pra uma oficina autorizada Tenha certeza disso Esse pessoal Esse pessoal vai se ferrar Aqui no Sol Sabe E mais Talvez esse pessoal Se ferre aqui no Sol E se lasque Pra pagar o concerto Porque talvez Eles não tivessem Tanta grana assim Que chato pra eles Que chato mesmo Né Enfim Particularmente Acho que é muito mais bacana Pensar dessa forma Do que achar Que essas pessoas Que tem o carro Quebrado Na Marginal São filhos da puta São pobres Que não merecem Ter o carro E o cacete a quatro Enfim Caralho Só porra de espelho Bom Devo estar arrumando Esse espelho Porque na verdade Eu não sei andar de moto Né E Não sei arrumar Espelho de moto Normal Então assim É Particularmente Eu não gosto Quando esses pensamentos Pupulam a minha cabeça Né Porque Fico extremamente Desgostoso com eles Né Porque geralmente As pessoas que também Seguem essa tendência Super agressiva De viver Né São pessoas que estão Nossa Muito vinculadas A A A um sistema Que eu Eu particularmente Não acredito Né Que é um sistema Que apoia o controle Que é um sistema Que apoia o consumo Que é um sistema Que Que exalta É É É Um por cento Da sociedade Né Que é um por cento Que detém Boa parte Dos recursos naturais Imagina um por cento Da Da população Que domina Noventa por cento Ou cinquenta por cento Dos recursos naturais Da face da terra Essas pessoas São tidas como Vencedores Essas pessoas Não são tidas como Sei lá Gananciosas Como filhos da puta Né Elas são tidas como vencedores E pouco importa Né Não importa Assim Por exemplo Por exemplo Eu sou um grande empresário Né Só que Para eu ganhar Mais dinheiro Mais dinheiro No meu bolso Eu prefiro Mandar Um bando de escravo Chinês Fazer roupa Para mim Do que investir Na indústria nacional Afinal de contas A mão de obra A mão de obra Brasileira É cara Né Então pouco importa Se eu estou Detomando A A economia nacional Com isso Né Tirando o emprego De brasileiros E dando emprego Para chinês Pouco importa Se a condição de vida E de trabalho Desse chinês É a pior possível Né O que importa É o meu cliente feliz Porque ele está pagando menos E o que importa É o dinheiro Que entra no meu bolso Porque eu também Estou pagando menos Sabe quem é Que está pagando Para todo mundo Pagar menos É o carinha Que está lá na China Se fudendo Ele está pagando Com a vida Né De verdade Assim É ele que está pagando Para você ter a roupa barata É ele que está pagando Para o dono Da marca Da roupa Ter mais dinheiro Na conta dele E você quer saber Tem outra coisa Que eu penso a respeito Enfim É um puta papo chato Esse Cara Se você quer ter Muita grana Se você quer ser Muito foda Tenha certeza Você vai ter que ser Filho da puta Né E mais Vai ter que ser Filho da puta Com orgulho E vai E vai adorar Ser filho da puta E foda-se O resto do mundo Porque afinal de contas Você é filho da puta E você Só olha Para o teu umbigo E para o umbigo Da tua família Particularmente Acredito que Essa é a pior forma De você viver Uma biografia Acho que Na verdade É a pior forma De você viver Eu não digo isso Porque eu não tenho Porra nenhuma E só tenho duas Mostras na garagem Assim Eu digo isso Porque é um comportamento Mesquinho E eu acho A gente Enquanto ser humano Nós somos capazes De sermos Muito mais bacanas E viver De forma plena Esta merda De existência